Vem aqui, vem, que eu vou te mostrar aqui a senha do Wi-Fi pra você aqui. Vem, vem aqui, vem aqui, mamãe. Olá, galerinha do nosso canal no YouTube, Lourenço Rogério. Mais uma vez, estamos aqui hoje com o Pessinale pra fazer aquela pegadinha do Wi-Fi. Hoje vai ter P, gente. E quem tá arriscado a levar um pau hoje vai ser ele, porque eu conheço a pessoa, mas a pessoa não conhece ele. Então vamos fazer uma pegadinha com ela aí, e vamos ver o que vai acontecer. E vem com nós aqui. Como sempre, eu apanho. Fala, galera. Ó, a casa é essa daqui. Elas conhecem o Lourenço, mas tá ali dentro do carro, entendeu? Não dá pra ver que tá só no buraquinho do vidro e eu vou esculhambar. Eu vou cobrar cadê a senha do Wi-Fi. Vem comigo. Ei, cadê? Cadê sua mãe? Seu pai tá aí? Sua mãe? Seu pai? Tá. Vai lá e chama ela lá. Fala que eu já tô nervoso aqui na frente já. Isso é uma brincadeira, ó, palhaçada, rapaz. Vocês trocaram a senha do Wi-Fi. Oxi. Trocaram a senha do Wi-Fi. Todo dia eu venho pra cá zapear, eu venho pra cá mexer no meu flip-fire e agora vocês trocam a senha do Wi-Fi? Ô, gente. Será que é só eu que bebo? Não é brincadeira, não. Vai logo. Vai logo que eu já tô nervoso antes que eu pulo aí pra dentro. Já tô... Eu pulo aí pra dentro. Já é sacanagem isso daí já. Faz favor aqui, dona. Faz favor aqui. Palhaçada, rapaz. Palhaçada. Já tô nervoso. Já tô nervoso isso já. Sacanagem. Vocês trocaram a senha do Wi-Fi, dona? Eu troquei porque eu pago. Então, se eu pago, eu troco nada que eu quiser. Não, não é assim que eu só tenho que falar comigo, não. Oxi, você troca o que você compra? Ó, todo dia, todo dia eu venho aqui, senta aqui, vou mexer no meu telefone, vou mexer no meu zap, vou mexer no meu Wi-Fi. Agora, belezinha, vai e troca a senha do Wi-Fi. Não pode nem pegar uma internet aqui, mas... Você quer o Wi-Fi? Eu quero o Wi-Fi. Então, você fica aqui na sua casa, meu filho, e coloca pra você. Não é assim que fala, não, dona. Não é assim o quê, rapaz? É que eu falo com você aqui, gente? Não é assim, dona. Você tem que ter, primeiramente, você tem que ter respeito. Respeito tem que ter você por mim, rapaz. Você chega na minha casa, torrando o seu saco e achando que eu tô obrigada pra você acender o Wi-Fi pra você, vai caçar o que fazer. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu já tenho o que fazer. Eu já tenho o que fazer, eu tenho que fazer mesmo, tá? Eu tenho que fazer, eu tenho que jogar o meu Wi-Fi. É melhor você castar seu canto e pode pra sua casa e não sei. Eu vou castar meu canto e nada, eu quero acender o Wi-Fi. Eu quero acender o Wi-Fi, eu vou ficar aqui, eu quero acender o Wi-Fi. Eu quero acender o Wi-Fi, querida. Eu quero acender o Wi-Fi. Não me tira de tempo. Não vou entrar pra dentro, hein? Vai, quero jogar. Você vai passar de brincadeira com a minha casa. Eu quero jogar. Pra entrar pra dentro eu vou chamar de novo. Brincadeira esse daí. Sai aí, ó. Não vou entrar pra dentro, hein? Vou te mostrar como é que você vai ter que ter do Wi-Fi. Não, não é assim não. Vou te mostrar. Não é assim não. Você soma daqui, vai aqui. Não é assim não. Você soma daqui. Não, não é assim não. Você soma daqui. Você é xispa. Não vem encher o saco aqui não. Você soma daqui. Vou te pôr uma coisa debaixo de pau aqui, rapaz. Não, não é assim não. Você soma daqui. Ai, gente, tá ficando mole mesmo. Você soma daqui. Você desaparece daqui. Você tem que ter respeito. Só tem que ter respeito pelas pessoas. Você base aqui, velho. Você base aqui. E é desse jeito e é porque é. E é porque é mesmo. Bora dentro. Vamos. Você vem encher o saco na porta da minha casa pra você ver aqui. Que eu vou te mostrar os valores mais, pai, aqui. Tá? Eu vou te mostrar aqui a senha do wi-fi pra você aqui. Vem. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vai longe. Vem. Filho da morro que eu vou te mostrar. O que você vai ver na cara sua, rapaz? Vem aqui pra você ver. Não, vai não. Vem aqui. Vem aqui. Você vai ver? Ei. Pera, pera, pera aí. Pera aí. É uma pegadinha, rapaz. Pegadinha. Pode chegar aí, Pessinado. Chega aí. Chega aí. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não, velho. É você que vai... Seu cachorro. Não acredito que você fez isso comigo. Aí, ó. Caiu na pegadinha do Wi-Fi. Larga a pá. Larga a pá agora pra nós conversar. Você vai vir pedir desculpa. Vem aqui, vem aqui. Você tem que me falar com ele. Não é comigo, não. Quem foi que armou essa? Quem armou essa pataquada pra mim? Ah, agora é essa mulher, hein? Tá me devendo uma, velho. Vou te pegar numa que você vai ver só, tá? Agora você tem que fazer um café pra nós agora. Ah, agora tem que fazer café. É, deixa eu fazer um café. Não entra aí dentro, não. Olha aqui como é que eu tô, velho. Suada de raiva. Vontade de dar uns tapas nesse cara. Que ele ia apanhar de verdade de mim, velho. Não acredito.